Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Carlos do canal CRM Games Galera, estamos de volta para mais um Gameplay do game Minha Vida em Portia Galera, já desce se inscreva no canal e deixe seu joinha, valeu? Tamo junto, é nóis! Bora pro game! Tchau, tchau! 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.